Campinense no Amigão, jogo no domingo, no horário habitual, time líder do Grupo B do Paraibano. Mas por que um público tão pequeno? Rapaz, se eu te falar que eu entrei, eu fiquei triste com o que eu vi. Fiquei triste. Eu prefiro que tenha muita gente, mesmo sendo torcedores adversários, do que não ter ninguém, entendeu? Então tinha muita pouca gente. Pois é. Na primeira passagem do técnico Oliveira Canindé pela Raposa, o momento era outro. Euforia com a ótima e vitoriosa campanha na Copa do Nordeste. Mas de lá pra cá, uma operação cartola pelo caminho. Teria esse fato uma relação com o que se vem vendo na maioria das partidas do rubro negro esse ano? Oliveira, você acha que um pouco da falta de credibilidade do futebol paraibano hoje é um reflexo? Situações de operações que estão acontecendo ainda, mas que não se definem. O torcedor hoje não vê transparência do futebol paraibano? Eu te digo, Rovares, assim, é uma situação crítica, né? Mas quando eu vim para o Campinense, eu vim, e eu vim no propósito também de dar a minha cara, entendeu? Tentar ajudar da melhor maneira possível, contribuindo com o que eu puder, né? Para que as coisas sejam mais transparentes. O público divulgado na partida do último domingo foi de 320 pagantes. Na soma dos cinco jogos, a FPF relata através dos Bordeiros que o público total desta sexta rodada foi de 2.972 pagantes. Uma média de menos de 600 por partida. Mas onde estaria o problema? No bolso do torcedor? Mas eu entendo também o momento, né? Não só das pessoas, mas do próprio país, pelo que nós estamos passando. Nem todo mundo tem. É um caso a se pensar até mesmo, né? De possibilitarmos mais, né? A vinda do torcedor buscando caminhos que possam fazer com que isso aconteça, entendeu? Então, eu particularmente fiquei triste. É bem verdade que o nível do futebol que se vê hoje parece deixar a desejar do que se via há tempos atrás. Seria esse outro motivo para o afastamento do torcedor do estádio? O torcedor possa saber que ali tem homens representando, vestindo a camisa do clube e fazendo o seu melhor. Dedicação, aplicação, vontade, né? Para que nós mudemos essa situação, não só no Campinense, a nossa realidade, mas de outras equipes também. Trazendo a transparência que nós sabemos que é necessária. E principalmente competitividade e muita qualidade para o torcedor se convencer que ele pode ir a campo, que ele vai ver um bom espetáculo. Pelo motivo que for, ou a soma dos motivos, Oliveira assume um papel um tanto quanto diferente nesse momento. O de buscar levar ao grupo algo que não tem vindo das arquibancadas, mas que antigamente era normal vir. Mas eu não posso passar para o meu grupo essa situação. Eu quero que ele jogue, mesmo com poucos torcedores, como se fosse casa lotada. Então, se dedique, faça o teu melhor, porque você não joga só para essa arena, mas você joga para o Brasil todo. E a história do que acontecer no jogo, ela vai ser mostrada para todo o país e para fora do país também. Muito se coloca sobre a violência entre torcidas organizadas, a maior parcela da culpa desse, digamos, fenômeno. Uma espécie de êxodo futebolístico na Paraíba. Mas será que é só isso mesmo? A verdade é que é um novo momento, mostrando que nem tudo que é novo é bom. Que modernidade não é sinônimo de evolução. Pelo menos não aqui, no nosso ainda resistente futebol. Obrigado.